Já com meu pai Vou dar uma carga no meu celular ali Vou lá pra Belo Horizonte Contagem Vou gravar tudinho pra vocês Aí eu vou Gravar pra vocês Eu vou dar uma carga ali no celular Tem gente olhando Vou filmar o povo não pra vocês já viram, né? Fica depois Tá escuro Onde que nós vai? Surpresa Vai aqui pra você ver Escuta aí Eu conheço essa banda Kids Olha que tá Eu ganhava dinheiro E tinha daquilo Vá a casa Mas depois que vem pra São Paulo Você quer, quer e... Vendi o carrer em tudo Vendi o carrer em tudo Eu vou mostrar pra vocês As canecas da minha mãe Essa daqui eu já confisquei, ó Essa daqui eu vou levar pra mim Se eu não confiscar essa daqui também, ó Deixa eu ver aqui Você... Legal Aqui é a cozinha da minha mãe, ó Tá vendo? Aí olha o que que eu fiz Eu fiz aqui uma batatinha Já fiz a carne moída Eu amo carne moída, gente E aqui, ó Tô fazendo um arroz integral Então, não reparem, assim, o cabelo Essas coisas Porque eu cheguei Era seis e meia da manhã Aqui no meu pai E na minha mãe E aí a gente vai Vai no mercado Aí eu já deixei a comida pronta Minha mãe saiu com meu pai Pai no médico E aí quando eles voltarem A comida já tá pronta Tô adiantando, ó Vou mostrar pra vocês, ó Tô de olho aqui no arroz integral Trouxe lá de São Paulo Agora vou desligar o fogo Aí o arroz já tá pronto É... Aí aqui tem o feijão Minha mãe fez O feijão da minha mãe é bom pra caramba Ó Não tem nada Aí eu vou Esperar eles chegarem pra gente ir no mercado Comprar umas coisas Porque sexta-feira Meu aniversário é dia 22 Só que vai ser comemorar dia 16 Acho que é dia 16 mesmo É... Com o pessoal da igreja do meu pai, tá? Aí é isso Entendeu? Mas eu vou gravar tudo no dia Pra vocês verem, tá bom? Então eu vou... Meu irmão tá escutando a música ali Pior que não dá nem pra gravar Porque eu tenho que cortar, né? Então Eu vou ele e já volto, tá? Dá um sorriso Cadê esse sorriso? Tô escondida A Luna vai me procurar Ainda no Rio de Janeiro Moradores prometem processar o diretor Ai, Tchuuu Cadê Tchuuu? Ah Luninha Pchuuu Mostra os dentinhos Pes menina Mostra os dentinhos Pssst Olha aqui Dá um sorriso Dá um sorriso Ó Pssst Dá um sorriso Luna Dá um sorriso Dá um sorriso Luna Dá um sorriso Dá um sorriso Dá um sorriso Mostra os dentinhos Mostra os dentinhos Luninha Pssst Luna Cadê seu riso? O mais bonito de contagem Ó Ó Espera aí Espera aí Espera aí Luninha Luninha O que que eu tô fazendo Quiquinho? Bosta Olha aí Bosta cozida Mentira Mendoim Ó Com chocolate Aí ó Postinho de cabrito É que mistura Mendoim faz subir O bingolinho Ó A irmã Raquel Tava falando besteira ali Escutou? Não pode comer Mendoim Porque não é casal Mas a Linda Tá sem o marido dela Um monte, viu? Você vai dormir lá embaixo hoje, mãe? Vou dormir no Cadá, Linda Mas uai Então você também não pode comer amendoim, não? Não Eu não vou comer amendoim, não Você vai comer amendoim, Linda? Não Você não vai postar essa desgrama na minha internet Ô Cadê a Luna? Cadê a Luna? Cadê a Luna? Cadê a Luninha? 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 Tchau, 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 tchau.